Desemprego, miséria, violência. Esse é o retrato do Haiti, uma situação que é resultado de confrontos políticos. Nos últimos anos, foram vários golpes militares e conflitos armados. O que ocorre no Haiti é uma dificuldade que se deve a muitos elementos, mas principalmente a miséria, as condições econômicas. É um país onde hoje 80% da população se encontra desempregada. É um país em que a população vive muito precariamente. Desde 2004, tropas do Exército Brasileiro estão no Haiti. O desafio é ajudar a garantir a paz e trazer de volta a estabilidade ao país. Além de conter a violência, os militares distribuem alimentos e promovem ações sociais em bairros mais pobres. Durante dois anos, esse general foi o comandante da Missão de Paz das Nações Unidas no Haiti. Ele conta que chegou a chefiar 7 mil militares de 18 países. O grande perigo é porque é um trabalho em área urbana superpopulosa. Essas áreas urbanas têm população demais. Então você tem que tomar um cuidado extremo com o chamado dano colateral, que é o dano não só à propriedade, como principalmente à vida de pessoas inocentes. Humberto sempre sonhou em participar de uma missão como esta. A possibilidade surgiu em 2005, quando o militar foi selecionado para uma temporada de seis meses no Haiti. Eu acredito que, como em todas as outras carreiras, os profissionais almejam o melhor. E eu almejava que o melhor da minha carreira seria a missão de paz. Foi a realização de um sonho e, ao mesmo tempo, uma grande experiência de vida. Humberto conta que teve que aprender a conviver com uma realidade muito diferente da que estava acostumado no Brasil. É uma realidade muito triste a que eles vivem. A falta de alimentação, falta de emprego. Eles não têm uma economia básica, nem isso. Então, eles vivem de ajuda humanitária. Isso choca qualquer um. Apesar das limitações, o militar comemora. Ele se orgulha de ter participado de momentos importantes da história dos haitianos. De emocionante, eu vi um povo conseguindo realizar o seu objetivo maior, que era a eleição de um presidente, democraticamente. Além da vontade de crescer na profissão, o que leva muitos militares a apostarem nas missões de paz são as vantagens financeiras. Dependendo do cargo, o salário pode dobrar. Humberto reconhece que receber mais pesou na decisão, mas faz questão de dizer que a passagem pelo Haiti significou uma grande transformação na vida pessoal. Eu voltei melhor profissionalmente, como pessoa também. Eu acho que voltei muito melhor, porque eu passei a dar valor em coisas que eu não dava antes. Valeu muito a pena. A cada ano, 1.200 homens do Exército Brasileiro são enviados para a missão de paz no Haiti. A seleção não é fácil. É preciso ter bom desempenho profissional, além de aptidão física e psicológica para suportar a distância e o tempo longe de casa. Mesmo assim, a disputa é difícil e muitos ficam de fora. Inconformado, o militar aqui de São Paulo chegou a procurar a Justiça para pedir esclarecimentos sobre o processo de seleção. Esses critérios de seleção, eles obedecem a lei, o que diz a lei e a Constituição, mas também a uma certa discricionariedade dos superiores e hierárquicos, principalmente numa estrutura como a das Forças Armadas. O que, por exemplo, não pode existir é uma discriminação, por exemplo, de ordem racial, de ordem de orientação sexual. O general explica que além da demanda ser bem maior do que a quantidade de vagas, ainda existe um rodízio entre as regiões do país. Eles precisam ser voluntários, eles são selecionados através de exame físico, através de exame médico, através de teste psicológico e eles são submetidos a um treinamento de quatro meses, são selecionados só militares que têm bom desempenho profissional e que têm vida disciplinar exemplar. Há quatro anos no serviço militar, Júnior ainda sonha com uma oportunidade e se um dia for escolhido, ele já sabe exatamente onde e como pretende atuar. O exército tem barracas lá de enfermagem, escolas, vai professores também auxiliar a população e é nessa parte que eu gostaria de trabalhar lá. Uma ajuda reconhecida não só pela população do Haiti. Não é de hoje que a presença dos militares brasileiros no país é valorizada no mundo inteiro. Graças ao comando do exército brasileiro que hoje o Haiti está estabelecido, agora está realmente em ordem, agora começou a se organizar. Tchau. 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 Tchau.